Tchau, tchau. 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 A gente não tem que irá, não tem que irá, não tem que irá, não tem que irá. A gente não tem que irá, não tem que irá. A gente não tem que irá, não tem que irá. A gente não tem que irá, não tem que irá, não tem que irá. A gente não tem que irá, não tem que irá. A gente não tem que irá, não tem que irá, não tem que irá. A gente não tem que irá, não tem que irá, não tem que irá. A gente 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 não tem que irá, não tem que irá. A gente não tem que irá, não tem que irá. A gente não tem que irá, não tem que irá. A gente não tem que irá, não tem que irá, não tem que irá. A gente não tem que irá, não tem que irá. A gente não tem que irá, não tem que irá.